Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Grana no Bolso. E seguinte galera, nesse vídeo aqui eu venho falando sobre a possibilidade de até 2026, mais ou menos 7 anos, o Bitcoin, 7 anos já contando a partir de 2019, já estamos quase lá, que a moeda fiduciária, a moeda FIT, possa desaparecer da Suécia. Então eu vou comentar a notícia aqui rapidamente com vocês e depois vou ler pequenos trechos aí, só para dar uma amarração sobre tudo aquilo que eu vou falar, beleza? É galera, parece que o mundo das criptomoedas, dos ativos digitais, veio realmente para ficar. Isso aí eu já sabia há muito tempo, o que eu não sabia era em quanto tempo essa revolução levaria para acontecer. E já está acontecendo, é tanto que não somente a Suíça, mas outros países aí, a moeda fiduciária, a moeda FIT, como a gente fala aí, né, como dólar, euro, essas moedas aí impressas estão caindo no número de transações. Óbvio que recentemente aí o número de transações em Bitcoin deu uma reduzida por causa da queda da criptomoeda, porém, outras criptomoedas estão sendo mais usadas. No contexto geral, as criptomoedas como um todo, principalmente criptomoedas que estão sendo inventadas aí por governos, está tendo aí uma adoção muito bem-vinda, né, as transações com esse tipo de moeda estão aumentando. E lá na Suécia a coisa está tão evoluída que o governo está dando incentivo para o uso de criptomoedas, tá? Tem uma moeda digital chamada ECRONA, né, que está aí na fase de testes, na fase aí de experimentação para ver como a coisa vai acontecer, porque embora esse período de transição esteja bem avançado lá, as pessoas ainda têm dúvida porque a tecnologia é muito recente ainda. A gente vê que a criptomoeda mais conhecida e mais antiga que é o Bitcoin tem pouco mais de 10 anos, fez 10 anos esse ano ainda. Então, é uma tecnologia muito recente, a gente está aprendendo como utilizar, está tendo aí seus tombos. E isso é natural, tá? Isso é natural do processo e isso enriquece a experiência da moeda e dos investidores, quem labuta com ela, quem opta por fazer pagamento ou fazer algum tipo de investimento, tá? Porque ela é multifunção. E hoje, tá, galera, com a tecnologia mais avançada e com a nossa rotina cada vez mais atribulada, fica muito mais cômodo a gente levar uma carteira eletrônica, tá? Eu não falo não somente criptomoedas, eu falo, por exemplo, a forma de pagamento da Visa. E não sei se vocês já viram, tem aquele relógio que a pessoa chega, encosta o relógio naquela máquina que faz a leitura da informação e pronto, sua conta está sendo paga, sem precisar ficar levando vários cartões de crédito, ficar levando carteira cheia de dinheiro, né? Enfim, isso é mais comodidade que é proporcionada aí pelo avanço tecnológico e a mudança de como o ser humano vive, né? Acaba impactando nesse aumento dessas transações. E é o seguinte, galera, tudo bem que a Suíça é um país pequeno, né? Não há um mercado, comparado ao mercado global, tão pungente assim em relação a criptomoedas, mas isso aqui representa um grande avanço, tá? Pode parecer que não, mas é. Porque isso pode gerar precedentes aí para outros países atotarem essa tecnologia ao invés de tecnologia de moedas FIT, tá? Outra coisa que não foi mencionada aqui nessa matéria, mas eu li em outro portal, é que com o surgimento de criptomoedas controladas pelo Estado, né? Digamos assim, em que eles detêm lá o controle da criptomoeda, eles vão evitar custos, custos de dinheiro público com impressão e fabricação aí de moedas FIT, porque para quem não sabe, essas moedas aí impressas pelo Banco Central, isso custa dinheiro, tá? E muitas pessoas não sabem por que não pode rasgar ou por que não pode rasurar o dinheiro, porque o seguinte, muita gente fala, ah, o dinheiro é meu. O método pelo qual o valor do dinheiro circula, que são as cédulas ou moedas, aquilo é patrimônio público, não é seu, tá? O Estado, ele te oferece aquele bem, né? Porém, aquilo é tutela do Estado, tá? Aquilo ali é patrimônio público, não é seu de verdade, você tem direito ao valor. Por isso que é crime você fazer algum tipo de pichação na moeda. Já nesse caso aqui, não. O valor que você teria na sua carteira era inteiramente seu, não haveria custos de produção de moedas, então isso está sendo benéfico até para os governos. E eu me lembro, tá? Que até o ano passado, muitos governos tapavam o nariz para criptomoedas, porque simplesmente eles não viam formas de controlar o seu dinheiro, controlar a sua carteira. E tipo, de um ano para cá, isso mudou radicalmente. Países aí que são verdadeiras ditaduras, como por exemplo, da Venezuela, a ditadura lá na China, porque muitas pessoas dizem que não é, mas é um sistema ditatorial. Enfim, esses países que meio que não queriam criptomoedas, não queriam esses ativos digitais como forma de pagamento, estão passando a desenvolver suas próprias criptomoedas, seus próprios tokens ou altcoins, e incentivando aí, tentando incentivar a população a usar. Agora, eu acho o seguinte, se realmente não houver barreiras, se houver um livre mercado em que possa haver a concorrência real entre as criptomoedas estatais e as criptomoedas privadas, é óbvio, eu tenho quase certeza que as criptomoedas privadas, como o Bitcoin ou outras, vão ter uma adoção maior, porque as facilidades serão muito maiores. Enfim, ao que tudo indica, num período de 8 anos, 7 anos, o dinheiro desaparecerá, o dinheiro como conhecemos, desaparecerá aí da Suécia. Então, a pessoa vai querer fazer algum tipo de compra ou venda, vai lá e fornece as suas criptomoedas que elas têm na sua carteira, na sua valente. É claro que isso tudo leva um prazo aí para que as pessoas se acostumem, né? Como eu já falei, criptomoedas são recentes aí na história, na nossa história da humanidade, e nem todos conhecem ainda. Então, é um processo natural de adaptação, tá? O importante é que alguns governos já estão se adaptando, e como as criptomoedas é algo bom, né? Que veio para ficar. Eu creio aí que a população não terá grandes dificuldades, né? Em se adaptar a essa nova tecnologia. E lembrando, tá, galera? Aqui, como eu já havia falado para vocês, não somente a Suíça vem adotando, não somente a Suíça vem aí aumentando as transações em criptomoedas, tá? E lembrando, tá? Eu quero fazer uma distinção novamente. Quando eu falo criptomoedas, é criptomoedas como um todo, tá? Não somente o Bitcoin. E quais são esses países? Vou dar dois exemplos aqui. No caso, dois exemplos que a matéria apontou, que é o Japão e a Coreia do Sul, que fala lá que o declínio do uso de dinheiro também está se traduzindo numa demanda, né? Num maior aumento por pessoas procurando moedas descentralizadas. Quais são essas moedas? Bitcoin e Ethereum. E esses dois países se tornaram aí o segundo e o terceiro maior mercado de criptomoedas em todo o planeta, tá? Antes de haver a proibição, a China era o primeiro, mas aí houve a proibição ali pelo Tribunal de Assuntos Econômicos, se eu não estiver enganado, tá? Não sei se é essa a terminologia exata, mas esse lugar foi cedido aos Estados Unidos. Parece que esse tribunal concedeu agora a autorização para que as pessoas vendam e comprem em criptomoedas. Provavelmente aí dentro de alguns anos, volte a figurar em primeiro lugar aí no mercado de criptomoedas no mundo, tá? Lá na China. Porém, o cenário atual é Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, respectivamente. E isso, galera, tende a aumentar aí, por mais que sejam moedas estatais, né? Tendem a aumentar aí o mercado de criptomoedas como um todo, tá? Tudo bem aí que vai ter um período aí de regulamentação, que nem tudo como a gente sonha vai acontecer. Mas o seguinte, isso tende a impactar positivamente em moedas como o Bitcoin, como o Ethereum, como a Ripple. Então, as pessoas que estão agora no mercado, que estão entrando agora, têm a oportunidade de ouro, né? As exchanges aí que estão começando agora também, já estão vários passos à frente de muitas exchanges que começarão futuramente, tá? Agora eu vou ler aqui alguns pequenos trechos, né? Pra mostrar pra vocês aí uma sustentação a tudo aquilo que eu falei, tá? Olha só. Preparando-se para uma sociedade sem dinheiro, tá? Sem moeda Fiat, sem dinheiro impresso. Bancos comerciais, empresas e indivíduos na Suécia estão se preparando para a criação de uma sociedade completamente sem dinheiro na próxima década. E Stephen Egwiff, governador da Riksbank, nossa, que nome complicado, hein? Mas vamos continuar aqui. Diz o seguinte, Quando você está onde estamos, né? Seria errado sentarmos de braços cruzados sem fazer nada e então apenas tomar nota do fato de que o dinheiro desapareceu. Você não pode voltar no tempo, mas precisa encontrar uma maneira de lidar com a mudança. O país e o seu governo estão bem conscientes de que o dinheiro está desaparecendo da sociedade e é uma tendência irreversível. Realmente, as criptomoedas aí vieram pra ficar, embora muita gente fale que é bolha, que futuramente as criptomoedas deixarão de existir. Tem muito influenciador aí falando merda. E como aqui o canal é meu, eu tenho liberdade pra falar, eu posso falar. O Nando Moura falou muita merda naquele vídeo dele. Aquele cara é um completo idiota. Se ele quiser falar de política, de algo que ele saiba, tudo bem. Mas tirando isso, o cara é um idiota, entendeu? Eu não sigo mais ele, eu já segui ele. Mas a melhor decisão que eu já fiz na vida foi deixar de seguir. Mas continuando aqui. A ineficiência do dinheiro levou a maioria das empresas e indivíduos da região a mudar para alternativas digitais. Algumas milhares de pessoas chegaram ao ponto de implantar microchips nas mãos para pagar por comida e transporte com apenas um gesto, tá? Outra coisa, isso aqui que eu já estava comentando anteriormente com vocês, né? Que o relógio, aquele relógio da Visa, que a pessoa encostava o relógio e pagava suas transações, aquilo foi meio que um preâmbulo. Foi uma iniciação para essas novas formas aí de transações digitais. Agora é o seguinte, as nossas formas de como a gente faz transações de dinheiro, faz pagamento ou recebimento de dinheiro, estão mudando? E os ladrões, quem atua aí com roubo, também muda, né? A tecnologia muda, eles também se atualizam. Então, se hoje a pessoa é assaltada, uma armada, futuramente as pessoas vão ter suas carteiras hackeadas ou então, no caso, vão ser assaltadas. E ao invés de eles pedirem a carteira, vão pedir aí a sua carteira digital, no caso, se for física, né? A sua paper wallet, né? Caso você também leve aí dentro do seu bolso. Ou então, eles vão querer cortar sua mão no meio, caso você ande aí com esses chips. Posso ser que eu esteja errado? Tomara que eu esteja errado, né? Tomara que essa situação tenha um tipo de solução, mas a gente sabe aí que o crime organizado, ele muda de tática, de decisão, né? A partir do momento que novas tecnologias surgem. Seguindo aqui, O declínio do uso de dinheiro na Suécia representa uma grande tendência positiva que o governo encorajou por muitos anos. Mas as autoridades locais não esperavam que a população em geral passasse do dinheiro para alternativas mais práticas numa velocidade tão rápida. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, né, galera? Uma boa notícia aí. Tomara que essa notícia se espalhe para todos os países, inclusive aqui para o Brasil também, né? Que as pessoas se conscientizem das facilidades e de uma maior segurança com as criptomoedas e também a evolução tecnológica, tá? Pois é, galera. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, que isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer bastante, tá? E nos vemos na próxima.